Boa noite, boa noite! Tudo certinho? Como é que vocês estão? Legal, boa noite, vamos lá! É a segunda palestra, hoje é meio um tutorial, né? Hoje é uma palestra com um misto de tutorial, porque eu vou mostrar um passo a passo pra vocês sobre como escrever histórias, com boas práticas. E hoje de manhã teve uma palestra, aí foi mais uma palestra mesmo sobre gerenciamento, gestão de produto, né? Também esse mês, são as duas que a gente tem. Muito legal, muito legal! Feliz que vocês estão aqui. Vamos lá, bacana, Jomar! Vamos lá! Ó, o Vinícius tá mandando um abraço de Presidente Prudente. Diz aí onde você tá escutando essa palestra. Vamos lá! Bacana, Ana! Muito bom! Obrigado pelo feedback aí! Diz aí de onde você tá assistindo esta palestra. São Miguel do Oeste, Santa Catarina, Jundiaí, Goiânia, Vancouver, Canadá, Brasília, São Paulo, Rio, Alfenas, Cuiabá, São Paulo, Lavras, BH, muito bom, Campinas, São Paulo, Jale, São Paulo, bacana, BH de novo, muito bom, muito bom, sensacional! E eu tô em Florianópolis, nesse momento, salto, né? Santo Antônio do Monte, bacana! Nesse momento eu tô em Florianópolis, Blumenau, estamos pertos, Felipe! Eu tô em Florianópolis, nesse momento, e muito boa noite a todos vocês! Mais um minutinho e a gente já começa, tá bom? O que eu vou pedir pra vocês, enquanto falta um minuto ainda pras 19h30? Eu tô compartilhando conteúdo todos os dias, aqui, ó, no meu Insta. Então, se você quiser se conectar comigo, ó, Marcelo Neves Pro, se conecta comigo lá no Insta, você vai receber conteúdo todo dia lá, eu compartilho no Stories, é bem bacana. Então, se conecta lá. Se você não tem Instagram, né? Poxa, Marcelo, eu não tenho Instagram! Que isso! Facebook é coisa do passado, né? Então, coloca lá, se adiciona lá, vamos nos conectar lá no... Talvez seja hoje uma das principais redes sociais, né? Que é o Instagram. Então, me adiciona lá, Marcelo Neves Pro, tá bom? Esse é o primeiro aviso de hoje, então já se adiciona lá, adiciona lá pra gente ficar juntinho. Eu respondo muitas dúvidas por lá, às vezes demora, porque tem muita dúvida, muita gente mandando dúvida mesmo. A gente tem bastante gente lá, então não deixa de adicionar. O segundo recado, pessoal, antes da gente começar, é o seguinte, né? Já temos pra mais de 100 pessoas aqui, e o que eu vou pedir pra vocês? Eu vou lançar no dia 20 de julho um e-book, e esse e-book tem como tema 57 estratégias para escrever histórias de usuário eficazes. O conteúdo desse, dessa palestra de agora, desse tutorial que eu vou mostrar pra você, é um pedaço daquilo que vai estar lá no e-book. Olha o link aí. Só você clicar no link e fornecer o seu e-mail, que assim que lançar, eu vou te avisar. Tá bom? Não precisa fazer agora, ou se quiser faz agora, você faz. Tá bom? Mas é só clicar e fornecer o e-mail, acho que tem um botãozinho lá de enviar. Aí você faz isso lá, bota seu e-mail, no dia 20, você vai ser avisado, você vai ser avisado assim que eu lançar lá o e-book. Tá bom? Assim que eu lançar o e-book. Tá bom? Acho que eram esses os dois avisos. Já podemos começar, né? A gente já vai poder começar. O pessoal já tá todo mundo aí. Tá chegando muita gente, né? Já temos 120 pessoas aí falando. Muito bom. Sejam bem-vindos todos. E vamos começar, então, a nossa palestra tutorial. Tá bom? Vamos lá. Muito bom, meu amigo. Seja bem-vindo a mais uma palestra do Canal Valor. Olá, eu sou Marcelo Neves, o seu instrutor. E na palestra de hoje, eu vou te mostrar um passo a passo para você escrever histórias de usuário eficazes. Eu vou deixar o chat aberto para que você possa interagir comigo e, ao longo da palestra, você possa fazer as suas perguntas. Embora, na parte final dessa palestra, eu vá dedicar um bom tempo respondendo as perguntas de vocês. Caso eu não responda de imediato, você, lá no final, traz de novo a sua dúvida. Tá bom? Então, vamos lá. Meu nome é Marcelo Neves. Tá aqui o meu contato no Insta. Marcelo Neves Pro. Não deixa de me adicionar lá. Vai lá, me adiciona. Eu compartilho muito conteúdo de histórias. Praticamente todo dia. Boas práticas de como escrever histórias. Falo muito sobre como escrever histórias. Falo muito do Dira. Ou seja, eu falo muito daquilo que eu faço no meu dia a dia. Daquilo que eu uso como ferramenta no meu dia a dia. E tem o costume aí, lá no canal Valor, de compartilhar esse conhecimento com vocês. Tá bom? Eu comecei a desenvolver software lá atrás. Lá em 1900 e bolinha. Lá em 1900 e mamãe era moça. 1993. Numa época em que se chamava o cara que trabalhava com o computador de micreiro. E lá eu já trabalhava desenvolvendo produto de software. Trabalhei em vários tipos de produto de software. Software para grandes corretoras. Software para automação de força de vendas. Produto de software para instituições como IBGE. Bem, vários clientes bacanas e interessantes. Tá certo? Então, assim, tem uma experiência bem interessante. Já trabalhei com templates de especificação de mais de 30 páginas. É isso mesmo. Mais de 30 páginas. Mas eu vou contar essa história ainda aí. E aí, quando eu comecei a trabalhar com agilidade, já há um bom tempo atrás, eu acreditava que na agilidade a gente não usava documentação ou quase não documentava. Então, mal eu estava enganado lá naquela época. Trabalhei como PO. Trabalhei durante muito tempo ajudando times. E agora, ensino e ajudo times de desenvolvimento a escrever histórias. Histórias de usuário eficazes. Tá certo? Tá aqui meu contato. Contato. Arroba. Canal. Valor. Com. E aqui o meu Instagram. Eu já vou começar com conteúdo. Eu já vou começar com conteúdo. Direto ao ponto. Sem rodeios. O que eu vou te mostrar hoje aqui é o seguinte. É um método simples, porém poderoso, para você poder escrever histórias de usuário. Claro, esse método foi criado por mim. Vai estar lá no meu livro, 57 Estratégias para Escrever Histórias de Usuário Eficazes, que está aqui o link. Então, clica, bota seu nome para ser avisado. E vai ter lá o método CARD. Durante muito tempo, eu achava que escrever histórias de usuário era só pegar a história, o post-it, o index card e sair escrevendo a história. Eu achava que era assim. Eu achava que era só pegar, escrever, jogar lá no Azure DevOps ou no Jira. Ou então pegar aquele conteúdo e sair escrevendo no post-it e botar na parede. Ou seja, o que me atrapalhava naquele momento era a falta de um método. Era a falta de boas práticas. Entende? Então, eu não conhecia as boas práticas e eu não tinha um método para escrever histórias. Com mais de 10 anos de experiência, eu resolvi criar o meu próprio método simples. Você vai ver que é simples. Porém, essa simplicidade esconde um poder muito grande. E é por isso que eu chamo esse método de método CARD. Onde CARD é um acrônimo, é um conjunto de siglas que representam exatamente os quatro passos que você tem que seguir para escrever histórias de usuário eficazes. Portanto, CARD significa Capture, Approve, Refine e Detail. Capture, Aprove, Refine e Detalhe. Esse é o método que eu vou te mostrar hoje de uma forma muito simples para que você não fique inventando. Inventando história é ótimo, né? Para que você não fique inventando história na hora de escrever história. Bati muita cabeça escrevendo histórias. Eu comi muito capim, vamos dizer assim, vamos ser bem direto. E eu queria escrever as histórias de uma forma bastante simples. E aí, depois de anos de experiência, eu acabei chegando a esse método chamado CARD. Capture, Approve, Refine e Detail. Então, como é que funciona o método CARD? Vamos ver um pouco da teoria do método CARD e depois a gente vai ver um exemplo de como aplicar o método CARD. Então, o primeiro passo do método CARD é o Capture. Capture o que o cliente diz no formato de histórias de usuário. Então, o formato aqui de histórias de usuário ajuda a gente a tangibilizar aquelas necessidades que o cliente tanto evidencia. O segundo passo é o Approve. Aprove o que foi escrito com o cliente procurando identificar os gaps. Que gaps são esses? Já vou te mostrar que gaps são esses. E nesse aprovar, não é simplesmente perguntar para o cliente o seguinte. E aqui, cliente? Escrevi direitinho? É isso mesmo? Não. A gente vai além. Terceiro passo. Refine. Refine as histórias de forma que essas possam ser implementadas pelo time. Então, eu vou te mostrar um jeito muito simples de você refinar, em outras palavras, decompor, em outras palavras, fatiar as histórias em outras histórias menores. E, por fim, quarto e último passo chamado Detail. Detalhe as histórias no nível de detalhe apropriado para implementação. Como você deve estar percebendo, esse aqui é um ciclo. Ó, Capture, Approve, Refine, Detail. Começa de novo. Capture, Approve, Refine, Detail. Então, nós temos aqui uma espiral. O método Card é uma espiral que você utiliza no dia a dia para escrever histórias de usuário eficazes. O que é eficácia? Eficácia é diferente de eficiência. Enquanto que eficiência é fazer a coisa do jeito certo, eficácia é fazer a coisa certa. Então, como escrever histórias de forma que elas tragam o resultado ideal? É disso que se propõe o método Card. Te ajudar a escrever histórias de usuário eficazes. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer? Nós vamos ver passo a passo, com exemplo. E aí eu vou te mostrar como é que você aplica, pelo menos nesses próximos, nessa palestra, uma palestra barra tutorial de 60 minutos. Então, nós vamos no máximo até 8h20. Claro que nós temos muito aqui o que falar, mas nesses minutos eu vou despejar aqui bastante conteúdo. O primeiro passo é o Capture. Capture as necessidades do cliente utilizando o formato de história de usuário. Sempre informe o papel barro persona, a capacidade sistêmica, que na verdade é a ação desejada, e o porquê. Porque, neste momento, é muito importante que você não se preocupe com os detalhes. Não se preocupe com os detalhes. Isso aqui pode parecer um contrassenso. Porque qual é a grande prática das pessoas? Elas acham o seguinte, poxa, eu tenho que chegar e já escrever a história com todos os detalhes. Não, você não vai fazer isso. Não é esse o objetivo nesse momento. Não é você já escrever a história com todos os detalhes. Eu vou te mostrar qual deve ser a sua preocupação. Então, nesse momento aqui, o Capture é justamente esse passo a passo aqui. Primeiro, o cliente comunica as suas necessidades. Então, ele vai ali falar do dia a dia da vida dele, ele vai falar do chefe com quem ele está brigando, ele vai falar sobre as preocupações com a esposa, com o marido, ele vai também, entre outras coisas, falar, olha, inclusive aí para essa solução eu preciso disso, eu preciso daquilo. Porque quando você está conversando com o cliente barra usuário, ele está ali comunicando uma série de elementos. Ele não está só falando sobre a solução. A verbalização dele, a comunicação dele tem trocentos elementos. E aí, no passo dois, você escreve as necessidades no formato de história de usuário. Naquele formato clássico, como papel barra persona, eu quero uma determinada ação para motivo. O terceiro passo é você organizar essas histórias de acordo com a sequência de uso. De acordo com a sequência de uso. Vamos ver como é que isso funcionaria? Mais ou menos assim. Vamos lá. Então, a gente viu, né? O primeiro passo é o cliente falando ali, olha, eu quero isso, eu preciso daquilo. Então, imagine o seguinte exemplo. Imagine um exemplo onde você está construindo uma solução para uma universidade. E essa universidade quer criar um app onde o aluno vai ali, ele faz tudo nesse app. Ele faz sua matrícula, faz inscrição no vestibular, ele faz tudo. Então, nesse momento, você escreve as histórias com base naquilo que você escuta do seu cliente. Então, está aqui. Como aluno, eu quero fazer minha matrícula para cursar o próximo período letivo. Ou o primeiro período letivo, tanto faz. Dois. Como aluno, eu quero consultar minhas disciplinas para verificar onde a aula será ministrada. Três. Como aluno, eu quero, está duas vezes aqui, né? Eu quero, quero. Minhas notas para verificar como eu fui nas últimas provas da universidade. Então, o que você pode reparar aqui? Primeiro, nós temos uma linha do tempo chamada sequência de uso. A ideia aqui é que você faça o seguinte. A ideia é que, à medida em que o teu cliente vai colocando as necessidades, você, então, anota isso num formato de histórias e já vai organizando essas histórias em uma determinada ordem. Que ordem é essa, Marcelo? A ordem na qual as funcionalidades, obviamente, depois que elas são criadas, implementadas, elas, então, são utilizadas. Tá certo? Então, por exemplo, como aluno, quero fazer minha matrícula. Então, primeiro, ele faz a matrícula. Depois, ele consulta as disciplinas. Depois, ele, então, ele quer, então, visualizar as notas dele. Tá certo? Então, repara que nós temos uma sequência de uso. Uso de quem? Por quem? Pelo cliente. Então, da esquerda para a direita, nós temos uma sequência na qual o cliente, o usuário, vai utilizar a nossa solução. E as histórias representam o quê? Capacidades que vão ficar ordenadas de acordo com essa sequência de uso. O que que você ganha aqui nesse momento? Nesse momento em que eu falei para você, né? Em que nós estamos no passo de capturar, eu não estou preocupado aqui com o critério de aceite, eu não estou preocupado aqui com os detalhes, eu não estou preocupado aqui se essa história, ela é compreensível pelo time de desenvolvimento. O meu objetivo aqui é capturar tudo aquilo que o cliente diz que precisa e colocar numa sequência de uso. E aí a gente vai, então, criar. Tem gente perguntando, né? É um Use Store Mapping? Não, não chega tanto. Não chega tanto, não. Tá bom? Aqui é só uma ordenação em sequência de uso, que é um dos elementos do Use Store Mapping, mas isso não é só do Use Store Mapping, né? Então, a gente vai, nesse primeiro passo, capturar todas as histórias sem o menor tipo de preocupação ou de cuidado com os detalhes. Então, repara, eu não tenho critério de aceite, eu não tenho aqui preocupação se essa história está muito grande, está muito pequena. Tá bom? Primeiro passo, capture. Segundo passo, nós vamos passar para o approve. Depois do capture, nós temos o approve. Eu quero que você perceba o seguinte. Por que desses passos? Por que capture, approve, refine and detail? O que a gente repara muitas das vezes, no dia a dia, que as pessoas estão criando histórias, é que elas querem fazer tudo ao mesmo tempo. Como assim, Marcelo? Então, por exemplo, a pessoa, a pessoa, ela, mal ela escreveu a história e ela já quer entrar nos critérios de aceite, ela já quer detalhar, ela já quer refinar aquela história. Não faça isso. O método card é justamente para que você pense ou faça um passo por vez e, caso necessário, você então repete esse passo. No passo approve, mostra ao cliente as histórias de usuários escritas. Então, você vai para uma parede, você vai mostrar para ele aquelas histórias que você escreveu e que talvez naquele primeiro momento ele não tenha visto. Você vai pedir para ele validar aquilo que foi escrito, no sentido de que ele possa validar o que foi escrito. E tem uma diferença muito grande entre você comunicar o que você vê e o que ele vê. Fique atento a gaps entre uma história e outra. O que são esses gaps? Talvez o cliente, quando ele olha assim, Ah, mas Marcelo, entre ele fazer o registro da matrícula e... Entre ele fazer o registro da matrícula e ele consultar se a matrícula aconteceu, tem aqui uma capacidade que eu vou precisar dentro dessa solução. Tá bom? Então, qual é essa capacidade? Nesse momento do approve, a gente vai então e escreve essa história que é um gap que ficou faltando. Você vai então fazer as devidas correções. Então, nesse passo approve, nós temos os seguintes passos. Primeiro, mostra as histórias ao cliente, mostra as histórias de usuário ao cliente e pergunta, Falta alguma história? Cliente, olhando da esquerda para a direita, entendendo que as coisas, ou que as coisas acontecem, primeiro você faz os cadastros, depois o aluno faz a matrícula, depois alguém na sala de matrícula aprova a matrícula, depois ele então consulta a situação da matrícula e assim por diante. Será que você, cliente, consegue perceber algum gap? Falta alguma coisa aqui nessa sequência? Aí, ele olhando essa sequência, essa organização mínima que você está fazendo das histórias, com certeza ele vai falar, olha, reescreve essa história aqui porque esse para aqui não está bom. Esse para verificar onde a aula será ministrada não está adequado. Porque, na verdade, ele quer consultar as disciplinas dele não é só para verificar a aula. O que ele quer é o seguinte, ele quer olhar as disciplinas para ver se ele consegue encaixar mais disciplina para ele poder acabar mais rápido o curso que ele está fazendo. Ah, entendi, interessante, bacana, muito bom. Então, nesse momento aqui, esses gaps vão ser percebidos pelo cliente. Entendeu? Ele vai perceber isso, tá certo? Então, ele vai, você então, vai ajudar ele a escrever as histórias numa sequência de uso. Para isso, você convida o seu cliente para verificar. Seguindo justamente aqui, esse passo a passo aqui. Primeiro, você vai perguntar se falta alguma história. Dois, você permite que o cliente tire as dúvidas, faça as correções. E aí, o que você vai fazer? Você vai ajustar a sequência das histórias de acordo com as correções fornecidas pelo cliente. O que mais vai acontecer é o seguinte, o cliente vai falar, não, mas espera aí, Marcelo. Por exemplo, entre essa história e essa daqui, por exemplo, entre o aluno fazer a matrícula e consultar as disciplinas, tem outras atividades aqui. Tá, mas vamos lá, qual é essa atividade? Ah, ele, por exemplo, o aluno, ele, entre fazer a matrícula e consultar as disciplinas, ele vai querer verificar se ainda cabem mais disciplinas. Então, tá, aí ele, tudo bem, que bom. Aí a gente pergunta, então, para o cliente, né? Vem cá, você acha necessário que a solução forneça esse tipo de capacidade? Que a solução permita que ele verifique se ainda cabem mais disciplinas? Ah, sim, eu acho sensacional. Eu acho ótimo que isso possa ser feito. Muito bom. Nesse momento, a gente vai e escreve mais uma história de usuário. Então, aí a gente vai, entre a história 1 e a história 2, adicionar mais uma história. Como aluno, eu quero verificar se ainda cabem mais disciplinas para eu poder cursar ainda neste período. E pronto. Não só essa história vai ser adicionada, mas a gente vai ajustar ela bonitinha para que a gente possa manter a sequência de uso. Esse é o passo 2. Approve. Combinado? Muito bom. O terceiro passo é o Refine. Para cada história de usuário, verifique se a mesma precisa ser refinada. Ou seja, decomposta em outras histórias. Sempre decomponha histórias utilizando a abordagem fatia de bolo. Já vou falar sobre isso. Você pode utilizar três diferentes abordagens de fatiamento de histórias de usuário. que são justamente as três abordagens que eu te recomendo. A abordagem por workflow, a abordagem por papel ou persona, ou a abordagem por regra de negócio. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas abordagens. Tá bom? Muito bom. Vamos lá. O que que é a abordagem fatia de bolo? Tá certo? Como que é uma abordagem fatia de bolo? Olha para essa ilustração aqui. Uma fatia, ela tem todas as camadas para o cliente, para que o cliente possa ter uma experiência completa. Tem gente falando, né? É uma maldade isso. Esse bolo está maravilhoso, né? Possivelmente, olha só, com várias camadas aqui gostosas. Talvez aquela, olha só, é um bolo que tem uma camada de chocolate, depois uma de creme, depois um chocolate mais amargo e, por último, aquela camada gostosa de biscoito. Sabe como é que é? Então, quando a gente vai experimentar um bolo, o que que a gente faz? A gente corta de cima para baixo, não é isso? A gente não corta... Você não vai experimentar, tá certo? Você não vai experimentar um bolo em fatias. Ah, não. Eu primeiro vou comer o chocolate. Depois eu vou comer a camada do creme. Depois eu vou comer a camada do chocolate amargo. Depois é que, por último, eu vou experimentar a camada do biscoito. Não. Você não faz isso. Você não faz isso. Como é que você faz? Justamente como está aqui na ilustração. Você fatia o bolo, pegando uma fatia que contempla todas as camadas, para que assim você possa ter uma experiência completa do que é aquele bolo. Se você só pegar uma camada, o que que vai acontecer? Você não experimentou o bolo. Você experimentou parte do bolo. Você nem pode tecer comentários sobre se aquele bolo é bom ou ruim. Portanto, da mesma forma, trazendo essa analogia para o nosso dia a dia, o que que acontece? O que que acontece? O pessoal está dizendo que é maldade trazer esse exemplo do bolo, mas é isso aí. O que que acontece? Quando você escreve histórias, você utiliza a abordagem fatia de bolo. Você jamais vai escrever uma história onde você vai implementar a camada de front-end, depois uma camada para back-end, depois uma camada para integração. Você jamais vai fazer histórias ou escrever histórias dessa maneira. Uma boa prática para escrita de histórias é você fatiar o bolo. E o bolo aqui é a solução. É uma fatia, você consegue proporcionar para o time de desenvolvimento uma implementação completa, de início a fim, de uma pequena feature, e podendo entregar para o cliente para que ele possa usufruir uma experiência completa. Porque, imagina o seguinte, imagina que você criou uma história onde essa história diz para criar só o banco de dados. Aí você entrega assim, olha cliente, está aqui. A gente criou o banco de dados. Aí ele vai falar assim, tá, mas o que que eu faço com o banco de dados? Não, não, cliente, mas eu, na semana que vem, na próxima sprint, eu vou criar a tela. Ah, mas vai criar a tela? Aí você criou a tela. Tá, mas criou a tela. Tá, mas e aí? Criou a tela, agora tem banco de dados, mas a coisa não integra uma coisa com a outra. Percebeu? Então, para você escrever boas histórias, utilize sempre a abordagem fatia de bolo. É uma fatia completa que proporciona uma experiência completa, embora pequena, daquele bolo, daquele todo. Então, no terceiro passo, que é o refine, o que que você vai fazer? Para cada história, você verifica se há necessidade de fatiamento, tá? Em vista do tempo, a gente não tem como mostrar aqui todas as possibilidades, tá? Eu vou ser bem direto ao ponto aqui. Dois, permita que o time informe se a história necessita ser fatiada ou não. E terceiro passo, caso seja necessário, utilize as três estratégias para o fatiamento da história. Então, as três estratégias que eu recomendo são essas. Você fatiar uma história por workflow, por papel ou persona e por regra de negócio. Jamais fazer um fatiamento por camada. O fatiamento é sempre vertical e nunca horizontal. Perfeito? Então, vamos lá. Olha o exemplo aqui, utilizando uma abordagem workflow. Olha só esse exemplo. Então, vamos lá. Nós temos aqui, lembra da primeira história de usuário? Como aluno, eu quero fazer minha matrícula para cursar o próximo período letivo. Tá certo? Aí, nós vamos olhar, sim, para essa história. E o time, ele vai dizer o seguinte. Olha, Marcelo, essa história aí está muito grande, né? Eu preciso fatiar bastante essa história, porque ela realmente está muito grande. Não dá para a gente pegar e utilizar ela. Está muito... E quando a gente olhar para essa história, o que acontece? O time vai dizer, tem muita coisa aí dentro. Tem muita coisa ao ponto de eu não conseguir, nem mesmo estimar. Ah, quer dizer que vocês não conseguem estimar? Muito bom. Então, qual é a abordagem workflow? É olhar para a história e falar o seguinte. Qual é o workflow dessa ação fazer minha matrícula? O que que acontece? Quais são os passos que o meu cliente executa para que ele possa fazer a matrícula dele? Geralmente, quando nós colocamos uma ação sistêmica aqui, essa ação sistêmica, ela sempre é composta de passos menores. E são justamente esses passos menores que vão dar base para que a gente fatie a história. Então, olha o que a gente vai fazer. Dessa fatia grande do bolo, quero fazer minha matrícula, a pessoa vai dizer, olha, essa fatia é muito grande. Eu não vou conseguir comer tudo isso, não. Vou ter que fatiar em pedaços menores. Mas sempre fatiando a fatia grande em fatias menores. Não é pegar aquela fatia grande e fatiar horizontalmente, mas sempre verticalmente. Então, o que a gente pode fazer? Muito bom. Numa abordagem por workflow, eu entendo o seguinte. Tá, quero fazer minha matrícula. Quais são ou qual é o workflow que ele faz, que ele executa, que ele utiliza para fazer a matrícula dele? Ah, então primeiro ele preenche a solicitação. Muito bom. Virou uma história. Dois. Ele consulta o resultado da solicitação de matrícula. Então, nesse caso, ele verifica o seguinte. Tá, eu preenchi, já enviei, e eu agora quero consultar para ver se está tudo direitinho lá, se ela foi bem recebida. E o terceiro passo é, eu consulto o resultado. Aqui eu repeti, né? Bem, só para dar uma ideia aqui, né? Eu poderia consultar o resultado da solicitação, eu poderia receber por e-mail, receber por e-mail a confirmação da solicitação. Três pontinhos aqui. Então, na abordagem de fatiamento pelo workflow, eu pego a história macro, que é a história de número um, e quebro ela com base no passo a passo, ou no workflow, que acontece para aquela ação, fazer matrícula. Então, eu preciso entender o que acontece dentro, fazer minha matrícula. E isso acaba me forçando a entender melhor o que se passa ali dentro desse fazer minha matrícula. Como eu mostrei para vocês, eu não tenho aqui outros exemplos, justamente para a gente já ir direto ao ponto, até porque a gente não tem muito tempo aqui, nós podemos fazer isso por papel, por persona, por regra de negócio. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. O que que você tem aqui? Nesse quero fazer minha matrícula, quando a gente utiliza a abordagem, não por workflow, mas a abordagem por papel, barra persona, a gente se questiona da seguinte maneira. É somente essa persona, é somente esse ator, é somente esse papel aluno que executa essa ação de fazer minha matrícula? E aí? Sim ou não? Será? Será que é só o aluno? Bem, a princípio, eu diria para você que me vem só a cabeça, sim, só o aluno. Só o aluno. Então, eu não tenho mais nenhum outro, nenhuma outra maneira, nenhuma outra, uma história para produzir. A terceira abordagem é por regra de negócio, como você vê aqui no item C. Como é que funciona esse fatiamento por regra de negócio? Pode ser assim. Como aluno, eu quero fazer minha matrícula para cursar o próximo período letivo. Muito bom, mas talvez alguém diga assim, mas Marcelo, repara o seguinte, a gente pode fatiar ainda mais essa história. Tá, mas como que a gente pode fatiar? Existem alunos que, por exemplo, são novos alunos, existem alunos que são já alunos calouros. Ah, na verdade, eu estou voltando no papel persona, Ainda não estou falando nem da regra de negócio. Vou voltar lá no item 2. Olha que interessante. Como aluno calouro, eu quero fazer minha matrícula pela primeira vez para cursar o primeiro letivo do curso. Como aluno veterano, eu quero fazer minha matrícula para cursar, aí sim, o próximo período letivo. Então, percebe que na segunda abordagem, não por workflow, mas abordagem por papel barra persona, eu consigo fatiar ainda mais. eu consigo fatiar ainda mais. O que que eu utilizo geralmente na prática? Eu utilizo as três abordagens sempre. Elas podem ser utilizadas de forma independente? Podem, mas eu sempre passo pelas três. Por que, Marcelo? Porque isso me faz pensar, isso me faz refletir se eu posso ainda fatiar ainda mais as histórias. Porque, por exemplo, eu geralmente, como uma boa prática, eu fatio nessa ordem. Primeiro pelo workflow, depois pelo papel e, por último, pela regra de negócio. Exatamente como você vê aqui. Primeiro pelo workflow, depois pelo papel persona, depois por regra de negócio. Como assim, Marcelo? Assim, eu fiz aqui, a minha apresentação só tenho por workflow, tá? Imagina que eu olho assim e falo, peraí, Marcelo, eu tenho dois tipos de aluno, eu tenho dois papéis. Ah, é? Quais são eles? Eu tenho um aluno calouro e um aluno veterano. Ah, tá bom. Me tira uma dúvida, o workflow de um aluno veterano para um aluno calouro muda? muda, Marcelo, muda um pedacinho. Eu tenho para o aluno, olha que interessante, para o aluno calouro, o novato, eu tenho algumas histórias a mais. Ah, e quais são essas histórias a mais? Pronto, eu acabo de fatiar. Por último, eu aplico aqui a abordagem de regra de negócio. Então, o que eu tenho? Eu estou criando um mapa de histórias, tá? O que eu recomendo é que você nunca deixe de perder o link entre a história grande e as outras histórias. Tá reparando aqui que eu não estou utilizando a palavra épico, nem estou utilizando o tema justamente para facilitar a sua vida. Para mim, no dia a dia, e para esse método chamado card, eu paro, eu diminuo a complexidade do meu trabalho chamando tudo de quê? História de usuário. Esquece o que que é tema, esquece o que que é épico. No fundo, no fundo, nós temos épicos aqui. Você já reparou isso? Eu já entendi, tá? Mas para simplificar, porque no fundo, no fundo, o que que a gente precisa? Entender as necessidades do cliente, verificar se o time consegue implementar com aquele grau de detalhamento e implementar, criar a feature, criar a funcionalidade. Se é feature, se é épico, no fundo, no fundo, pouco isso importa para o cliente. Isso é uma preocupação mais nossa. Então, olhando isso aqui e reforçando ainda mais, primeiro, eu pego as histórias e vou decompondo elas pelo workflow. Depois do workflow, eu verifico se existe algum tipo de variação por papel ou persona. E por último, depois que eu identifiquei as variações por papel e persona, eu verifico se eu posso ainda detalhar mais por regras de negócio. Ou seja, se existem especificidades de acordo com regras diferentes. Isso aqui, utilizando as três abordagens, nessa ordem, eu consigo trazer histórias de uma forma eficaz sem que eu perca uma coisa muito importante. Sem que eu tenha histórias que não entregam valor. Como assim, Marcelo? O indicativo de que você está fatiando demais é quando você fatia a tal ponto que você fala assim, cara, está difícil de descobrir o para. O porquê aqui que essa persona quer essa ação, eu não consigo identificar. significa que você fez fatiamento demais. Tudo indica que você foi além, que você exagerou no fatiamento. Utilizando as três abordagens, workflow, primeiro, dois, por papel e três, por especificidade de regra de negócio, você consegue produzir histórias de usuário eficazes, com boa qualidade sem perder a noção do valor. Muito bom. Qual o último passo, Marcelo? O último passo é esse aqui, é o detail. Repara, primeiro, nós capturamos as histórias. Segundo, nós aprovamos as histórias. Terceiro, nós refinamos as histórias. e quarto, nós vamos aqui sim detalhar as histórias. E é claro, quando a gente fala do detail, isso aqui segue as orientações da nossa priorização, que foge do escopo aqui da palestra. Porque nesse momento, a gente já até fez talvez uma priorização, então a gente vai partir para o detalhamento daquelas histórias que precisam da nossa atenção. ou seja, aquelas histórias que estão prestes a ser implementadas. Mas aqui, o quarto e último passo é o detail. Detalhe a história o suficiente para que seja possível testar e delimitar o escopo de implementação. Então, nós temos dois grandes objetivos ao detalhar. Um, testar. Testar o que, Marcelo? Se a história foi implementada conforme o desejado. Dois, delimitar o escopo de implementação. Como assim, Marcelo? Imagina, se eu tenho uma história aqui, por exemplo, como aluno eu quero preencher a solicitação de matrícula. Até que ponto ou o que o time de desenvolvimento tem que fazer aqui para dar essa história como pronta, como feita, como implementada? esse é o propósito do detalhe que a gente chama de critério de aceite. Utilize uma das três abordagens de detalhamento para tornar a história testável e compreensível pelo time. Tá bom? Primeiro, cenário BDD e as expressões verificar que e confirmar que. Tá? Cristiano, sim, desde o início eu gosto de trazer pessoas do time de desenvolvimento, não todos, tá? Mas principalmente o sênior. Agora, o cliente ele não participa, tá? Ele participa do detail, ele participa de todas, sim, tá? Capture, approve, refine e detail, mas tem momentos aqui que daqui a pouco eu vou falar que não é mais necessário a participação do cliente, tá? Eu já vou falar isso aqui. Tá? Então, você vai utilizar três abordagens de detalhamento. Você vai usar o cenário BDD e as duas expressões verificar que e confirmar que. Como é que você vai fazer isso? Como é que funciona o detail? Para cada história, você vai adicionar os critérios de aceito. Dado que, quando, e, então, e. Dois, verifique com o time se existe alguma dúvida que impeça a implementação da história. E três, faça o teste da receita de bolo, que eu vou te mostrar qual é. Em caso positivo, ou seja, caso você não consiga passar pela receita de bolo, da receita de bolo, você vai voltar. Tá bom? Então, na verdade, quando a gente tem uma história, aquela história é uma receita para se criar uma fatia daquele bolo gostoso. Vamos lá. Primeiro, vamos mostrar aqui como é que funciona o detail. Vamos pegar aqui como exemplo aquela história como aluno eu quero fazer minha matrícula para cursar o próximo período letivo. Bom, aí eu fatiei essa história. Lembra disso? Como aluno eu quero preencher a solicitação de matrícula para três pontinhos. Tá bom? Então eu fatiei de acordo lá com aqueles meus, as minhas três estratégias. Aí agora eu vou então adicionar o quê? Eu vou adicionar os detalhes. Então eu estou usando aqui duas daquelas abordagens, o cenário BDD e o verificar quê? Dado que o aluno tem todos os dados para fazer a matrícula, quando for dia 1 do primeiro mês do segundo semestre, então a solicitação de matrícula é processada. Dois, verificar que o aluno deve informar seu CPF e ID de aluno no momento da solicitação de matrícula. Então, quando eu detalho, eu utilizo, veja, essas três abordagens, cenário BDD, verificar quê e confirmar quê. Geralmente, um bom detalhamento envolve essas três abordagens. cenários mais o verificar quê mais o confirmar quê. Lembra sempre o seguinte, qual é o nosso objetivo ao detalhar uma história? Testá-la, tornar possível o seu teste e, dois, delimitar o escopo de implementação. Esse é o objetivo da gente detalhar. ok? Muito bom. Depois que a gente faz, então, os detalhamentos, a gente, então, passa pelo teste da receita de bolo. O que é o teste da receita de bolo, Marcelo? É um teste que verifica se a gente ainda tem que rodar mais esse ciclo aqui. Se a gente tem que voltar lá e rodar mais uma rodada. Então, tem seis testes aqui que eu selecionei para aqui. Tem mais alguns deles, tá? É que aqui a gente, para focar aqui e ser bem direto, eu deixei só seis. Primeiro, a história pode ser implementada em qualquer ordem? Ih, não pode não. Caso algum, algum, algum dos testes dessa receita não passe, é necessário, então, voltar no primeiro passo e repetir. Capture, approve, refine e detail. Mas, Marcelo, por que eu tenho que voltar no capture? Por que eu tenho que voltar no capture? Simples, porque você vai ter que voltar no seu cliente e entender novamente e refinar novamente o seu entendimento das necessidades dele, tá? A história é vista como uma hipótese. Três, a história tem seu valor claramente percebido, não é só escrever o para só para ter o para, mas é escrever de forma que fique claro e que faça sentido para o negócio aquele para. Então, por exemplo, ah, eu quero, como aluno, eu quero fazer minha matrícula porque eu quero ficar feliz. Não, isso não é um bom motivo. Qual a importância desse para para quem usa a solução e para o negócio que constrói a solução? Importante isso, porque o escrever porque o escrever o para não é só escrever por escrever, tá? Não é só escrever por escrever, então você tem que adicionar o para algo que seja, ou melhor, que entregue benefício para quem usa a solução quanto para quem constrói a solução, ou seja, o negócio. 4, a história pode ser estimada pelo time? Puxa, não pode. A gente não está conseguindo estimar. Vai ter que voltar no ciclo e vai ter que repetir esse ciclo de novo. 5, a história pode ser implementada? Olha, e aí é muito interessante porque se o time está usando Scrum, poxa, dá para ser implementada? Dá sim, mas tem um detalhe, Marcelo, vai levar umas três Sprints. Volta, Capture, Approve, Refine, até você ter um detalhamento maior para poder implementar as histórias em um Sprint só. Não uso Scrum. Eu estou usando o método Kanban. Eu estou usando o método Kanban, Marcelo. Não uso Sprint. Mesmo assim, a pergunta é válida. O teste da receita de bolo, ela pode ser implementada? Não. Posso? É possível? É. Tem tecnologia? Tem. Tem tempo hábil? Tem. Pô, mas vai demorar para ser implementada? Por quê? Poxa, isso aqui, a gente vai ter que fazer isso? Vai ter que fatiar, volta novamente. E seis, a história tem critérios claros para se identificar? Isso, isso, isso aí, Débora, lotes pequenos, menores no Kanban. Exatamente. Então, esse teste da receita de bolo aqui, que está de uma maneira bem simplificada, está bem simplificado aqui, é um conteúdo mais amplo, aqui está bem simplificado porque a gente já está estourando aqui o tempo quase da palestra, por isso que eu resumi bastante. Mas é isso aí mesmo, Débora. Seis, a história tem critérios claros para se identificar se está boa o suficiente? Aí o time vai refletir, poxa, sim, sim, ou não, poxa, não, se não, volta novamente no primeiro passo. O objetivo, pessoal, é que esse ciclo aqui, voltando aqui, né, esse ciclo do card capture, approve, refine, detail, aconteça indefinidamente, do início ao fim, ou seja, durante todo o desenvolvimento da solução, nós temos o que aqui? Nós temos o nosso processo de descoberta. E durante todo o processo de descoberta, o método card ajuda a gente a escrever essas histórias de forma que elas possam ser eficazes, sem que você escreva uma história que não entrega valor algum. É o que a gente quer evitar. então assim, pessoal, para fechar aqui e a gente abrir aqui para as perguntas, o método card é uma grande espiral capture, approve, refine e detail que você vai executar indefinidamente. Repara o seguinte, para evitar que você no único momento escreva detalhe e já começa a escrever critério de aceite, já começa a querer fatiar, o método ele te dá organização para o seu trabalho no dia a dia. Primeiro você captura, depois você aprova, porque como é que você vai detalhar algo que você ainda nem refinou? Como é que você vai partir para criar os cenários BDD, os critérios, se você ainda nem entendeu corretamente o que precisa ser feito? Tá certo? Então, o método card te dá essa organização para o dia a dia. Tá bom? Vamos para as perguntas agora. Vamos lá, vamos para as perguntas. Como escrever uma história que envolve serviço? Como assim serviço? Serviço, Daniela, até onde eu sei, é uma fatia, desculpa, é uma camada da fatia. Percebe? Olha só, olha só. Vou voltar na ilustração aqui, para matar vocês de fome. Olha o que a gente está vendo aqui. Um serviço é essa fatia branquinha de creme. O teu usuário, será que ele quer só o creme? ou ele quer uma fatia completa? O que realmente entrega para ele? Entende? Porque, na verdade, o que você está chamando talvez de história que envolve serviço, talvez seja uma tarefa e não uma história. Porque, olha só, imagina que eu tenho essa história aqui. Imagina que eu tenho essa história. Como aluno, eu quero preencher solicitação de matrícula. E aí sim, o que eu vou ter? Eu vou ter uma tarefa, eu vou decompor essa história numa tarefa, quem vai fazer isso vai ser o time, não é nesse momento aqui. Ele vai pegar isso aqui, vai quebrar isso aqui em tarefas, caso essa história seja puxada por uma sprint, e vai dizer, olha, criar o banco de dados, criar a tela, criar o serviço tal. Então, o criar o serviço XPTO é o quê? é uma tarefa técnica, entre outras, para implementar essa história. Até onde eu entendi o que você me perguntou, tá bom? Amanda, como escrever em nível técnico esse serviço? Que serviço? Eu não entendi. Como utilizar as palavras para especificar isso? Como assim? Que serviço? Que serviço? Explica aí que eu vou passar para outra. Fabrício, e no caso de histórias com regras complexas, que levam mais tempo que o sprint, e não entregam valor? Poxa, Fabrício, eu preciso de um exemplo. Porque assim, história complexa, eu fatio. eu fatio em regras. Lembra que a gente falou? Primeiro você fatia por workflow, depois por persona, e depois por regra. Eu nunca encontrei, utilizando essas três abordagens nessa ordem, eu nunca cheguei a uma fatia de bolo, ou seja, a uma história que não entregasse valor. precisaria ver um exemplo. Planeja essa entrega com duas sprints? Não. Pelo Gui Scrum, você tem que ter uma história que entra e que possa ser completada dentro daquela sprint. Tem que fatiar. Juliana, qual seria o tempo necessário para executar o card por completo? Depende, Juliana. Depende do teu produto, depende da complexidade do produto software. não tem um tempo. Porque depende do teu produto. Depende, por exemplo, se a gente está falando de um produto A que vai gerar 300 histórias, é um tempo. Se você tem um produtinho simples de meia dúzia de 10, meia dúzia de 12 histórias, você faz isso em uma hora, faz isso em uma hora e meia. Entendeu? Percebeu? Então depende. Essa pergunta, para te responder, você vai precisar rodar o card no dia a dia para sentir isso. Amanda, referente à pergunta da Daniela, não saiu a pergunta. Ederson, no detalhe, entra até o comportamento de campos e suas origens, prototipação, entrada, processamento e saídas esperadas? Legal, boa pergunta aí, Ederson. Vamos lá. nesse detalhamento aqui, nesse detalhamento aqui, eu não gosto de botar esses detalhes técnicos. Tá? Por que isso? Vamos supor que você esteja utilizando Scrum. Tá bom? Vamos supor que você está utilizando Scrum. O card, esse detail aqui, o quarto e último passo que é o detail, é o quarto passo pra te dar subsídios pra que você possa entender o seguinte, o que realmente precisa ser feito. Caso aquela história seja selecionada pelo time, aí sim, no planejamento, o time vai e quebra em sete dimensões. Dado, controle, requisito não funcional e por aí vai. Então, Ederson, só no momento em que o time puxa durante o planejamento pra implementar na sprint. Aqui não. Tá bom? Amanda, especificação técnica. Caramba, ficou partido. Leonardo, onde incluo definições técnicas e regras mais detalhadas como no caso das antigas especificações? Opa! Opa! como no caso das antigas especificações funcionais? Me dá um exemplo. Me dá um exemplo aí. Onde incluo definições técnicas e regras mais detalhadas, eu incluo nos critérios de aceite, nos detalhes. Eu incluo aqui. Utilizando o cenário BDD e o verificar que. Eu incluo aqui no quarto item detail. É porque aqui eu simplifiquei muito pra gente não gastar muito tempo. por exemplo, já são 20 e 30 e com esse exemplo simples aqui a gente já levou mais de uma hora. Tá bom? Mas é aqui, Leonardo, é aqui no detail. Aqui que eu adiciono aqui regras mais detalhadas. Fabrício, vou sim, vou disponibilizar esse material. Vou mandar um e-mail, tá? Fabrício perguntando. Fabrício Palosch. em sistemas legados há regras macarrônicas que acabam necessitando tempo de desenvolvimento e testes que consomem mais tempos que um sprint. Ah, entendi. Entendi. Olha, Fabrício, tem como você dar uma fatiada nisso? Tem como dar uma fatiada? Porque, o que que acontece? Muitas vezes a gente esquece que o desenvolvimento iterativo incremental, ele envolve um conceito chamado desenvolvimento evolutivo. Ou seja, no desenvolvimento cascata, a gente fala muito assim, ah, não, eu tenho que fazer certo a primeira vez para nunca mais voltar. Não é isso? Só que aqui, não. Aqui você está sempre evoluindo. Então, você implementa uma regra, tal, você implementa e você vai evoluindo aquela feature, aquela funcionalidade. Tá? Então, tudo é a forma de escrever. Tudo é a forma de escrever. Todas as vezes que alguém falou para mim, poxa, isso aqui é muito grande, a gente fatiava. Por isso, por isso, que o terceiro, a terceira estratégia ali, por último, é você fatiar por regra de negócio. Porque dá para fatiar. Tá? Dá para fatiar. Elaine, Marcelo, normalmente eu me perco um pouco em dividir a regra de negócio com regras de implementação da solução. É engraçado, porque muita gente confunde regra de negócio com regra de sistema. Neste caso, a história de usuário mescla os dois assuntos e quando eu não tenho a solução ainda desenhada. Legal. Boa, boa, boa pergunta da Elaine. Elaine, novamente, aqui, eu me concentro muito no detail em regras de negócio. Quando o time escolhe uma história, aí sim, a gente pega aquela história que já foi capturada, aprovada, refinada e detalhada, e o que que a gente faz? Aí o time pega e adiciona as regras de sistema. Ah, quando o usuário clica no botão tal, mostra a mensagem, tá? Claro que você já pode botar um pouco disso, tá? Desse o quê. Eu já boto no detail, tá? Mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande, tá? Pra não botar nesse detail a regra de sistema em demasia, tá? Mas o foco aqui é muito regra de negócio. Daniela, eu recebo histórias pedindo pra alterar o serviço XYZ da funcionalidade ABC. Isso não é história, Daniela. Você tem grandes chances de que isso não seja uma história. Tem pessoas que acham que tudo num backlog é história. Na verdade, isso aí é uma task, é uma tarefa. Modificar serviço tal pra isso e pra aquilo. Isso não é uma história, isso é uma tarefa. Isso é uma tarefa. Tá? Isso é uma tarefa. Tá certo? Igor, achei confuso o exemplo da fase detail. Poderia dar exemplo ou explicar de novo o exemplo dado? Como assim, Igor? O que você achou confuso? Porque olha só, olha o que está aqui na tela. O detail é o detalhamento do quê? É o que você usa pra testar e pra delimitar o escopo de implementação utilizando os cenários. Tá aqui, ó. Olha o cenário aqui. Dado que o aluno, ó, aluno quer preencher a solicitação de matrícula. Dado que o aluno tem todos os dados pra fazer a matrícula, quando for dia 1 do primeiro mês do segundo semestre, então a solicitação da matrícula é processada. E aí você vai escrever todos os cenários. Não vai ter um só, vão ter vários. Entendeu? Vão ter vários cenários. ou seja, você vai descrever através dessa estrutura dado o quê, quando e então. Você vai fazer o quê? Você vai descrever o quê? Todos os cenários que aquela história contempla. Na hora que o desenvolvedor, o time de desenvolvimento, olhar pra aquela história, ele vai olhar pra aquele cenário e vai conseguir implementar. Ah, então quando o aluno for fazer a matrícula, só processa no dia 1º do mês do segundo semestre. Do primeiro mês do segundo semestre. Entendeu? Compreendeu? Ficou melhor? O que você acha? Escreve aí de novo. Tá? Cristiano, você faz todo o backlog de uma vez? Cristiano, jamais. Escrever todo o backlog de uma vez significa que você trabalha cascata, cascateado. Jamais. Jamais. Percebeu que o método card é uma espiral? É um ciclo que acontece do início ao fim da criação do produto de software? Percebeu? Então, jamais eu faço o backlog de uma vez. Por quê? Porque eu não tenho bola de cristal e muito menos o meu cliente consegue me dizer tudo o que ele precisa. Então, criar o backlog de uma vez é o quê? É se enganar. Tá bom? É se enganar. Marluz, pessoal, acredito que o serviço não tem como escrever uma história de usuário. Pra mim, isso é uma tarefa. Exato, foi o que eu disse. Como fazer o serviço se enquadrar em uma especificação técnica. Exatamente, é isso, Marluz. É isso. Cuidado, pessoal. Quando a gente fala de história, um backlog não tem só histórias. Um backlog tem histórias, tarefas, bugs, solicitações de melhoria. Somente as histórias a gente escreve dessa forma aqui. Tá bom? Amanda, Marcelo, geralmente quando entro com uma história na sprint, preciso ter a especificação técnica pronta para os devs. Aí é o teu ambiente, Amanda. Eu entendi o que você está falando. Eu entendi. O que eu diria pra você é o seguinte, depois que você faz o detail, você adiciona aí a tua especificação técnica. Mas esse não é o cenário apropriado pra você usar e o... Não é um cenário de métodos ágeis, né? Você não deveria nem usar a história de usuário, pra ser mais sincero. Tá bom? Porque, na verdade, a história de usuário ela é utilizada, ela foi concebida para um cenário evolutivo. O que você está fazendo, o que você está querendo, eu sei que não é você, é a empresa, mas o que você está me falando é o seguinte, cara, eu preciso entregar tudo pro meu desenvolvedor e falar o seguinte, ó, faz. É desse jeito aqui. Você não deveria nem estar usando história de usuário. Porque, na verdade, a história não vai ter serventia. A história, ela é curtinha assim pra que ela possa ser evoluída, né? Tá? Dá pra usar a história? Dá. Dá pra usar o card? Dá. Você pega o último passo aqui e adiciona a... Você adiciona a especificação técnica. Tá bom? Dá. Dá pra usar. Tá certo? Olivia. Oi, Marcelo. Aqui é a Litéia. Ah, legal. Tô usando o Reddy da minha filha. Legal. Só pergunta... Só pergunta boa. Já passei por muita situação que tem aqui. Definição de campos, mensagem na história, história em mais de uma sprint, história com cara de EF e até quase pseudo-código. Eu sei disso. Eu entendo perfeitamente. Eu entendo perfeitamente o que você tá dizendo. O cuidado que vocês têm que ter é que nem tudo é história. Criar o serviço XPTO. Você não vai escrever utilizando o formato de história. É uma tarefa escrever o serviço XPTO. Pronto. Pronto. Essa confusão acontece. Ator, persona. Se confundem com perfis de usuário, geralmente existe uma confusão sobre isso. Você pode usar perfil de usuário. Nesse caso aqui, Rona, eu utilizo de forma intercambiável. Ator, persona e perfil de usuário. Tá bom? Se você tiver a persona, usa a persona. Caso contrário, utiliza o perfil. A Débora, Big Design Upfront. Isso aí. O que a gente quer aqui é fugir do Big Design Upfront ou Big Requirements Upfront. Que é o quê? Que é você levantar todos os requisitos no início. É isso que a gente quer fugir, né? Cíntia, será realizado outras apresentações com este mesmo assunto? Tem interesse? Sim. Possivelmente, desculpa, possivelmente, Cíntia, a gente vai falar mais, a gente vai trazer mais exemplos, tá? A gente vai trazer mais exemplos, sim. Márcia, não entendi o fatiar por regra de negócio. Poderia dar um exemplo? Sim. Por exemplo, imagina que você tem aqui o aluno, né? E aí, por exemplo, quero preencher solicitação de matrícula. Aí você tem regra de negócio, assim, se aluno, por exemplo, se aluno devedor, faz isso. Se aluno em dia, faz aquilo. Então, eu posso criar duas histórias distintas de acordo com a regra de negócio para aluno devedor e para aluno que não é devedor. Tá bom? Tá bom? Pô, Marcelo, mas por que eu vou fatiar por regra de negócio? porque existem complexidades e você, para fatiar, justamente para evitar o que o pessoal está falando aqui, ah, mas a regra é muito complexa. Você vai quebrar essa regra como eu acabei de quebrar e vai implementar ela de forma incremental. Deu para entender, Márcia? Marluce, respondendo a pergunta da Daniela, acredito que quando a demanda se trata de alterar o serviço X na funcionalidade XYZ, envolve uma história falando do que se trata a funcionalidade e uma especificação técnica. Sim, o que se tem, acho que melhorando até a resposta para a Daniela, é uma grande tarefa que apareceu que está ligada a uma história, só que essa história já foi implementada. Tá bom? Só que essa história já foi implementada. O que eu recomendo é que você sempre mantenha a rastreabilidade aqui, tá? Você sempre mantenha essa rastreabilidade. O que você está querendo dizer, Marcelo? O que é essa rastreabilidade? O link dessa tarefa com a história. Ah, essa história aqui é dessa tarefa, entendeu? Então, é bem interessante você manter isso. Legal, Elaine, Gabriela, caso um crude, cabe um crude em uma única história? Excelente pergunta, Gabriela. Sabe quem vai te responder isso? O time desenvolvimento. Ele que vai te dizer. Lembra do teste da receita de bolo? Ele que vai te dizer. Dá para implementar o crude pessoal aí numa sprint? Dá não. Volta, captura, aprova, refina e detalha. Quebra. Entendeu? Aí o time vai dizer assim, não dá sim. perfeito. Você não precisa mais voltar lá no ciclo de novo. Tá bom? Mas é possível sim. Tem crudes simples que sim, que dá para implementar numa história, com certeza. Já vi muito assim. Leonardo, é possível gerar estimativas de esforço em tempo de capture? Você pode gerar estimativas de esforço a qualquer momento. Só não pode esquecer uma coisa, Leonardo. Só não pode esquecer uma coisa, Leonardo. Quanto mais próximo do capture, maior a imprecisão. Quanto mais próximo do detail, maior a precisão. Tá? Luiz, então, Marcelo, não devo ter entendido direito. O verificar que não poderia entrar no BDD usando E, tem mesmo a necessidade de usar métodos diferentes? Não. Fica a seu critério. Aquelas três abordagens, verificar que, ela é mais simplista. pode sim ser utilizado só lá no BDD. É que tem muita gente que fala, eu não quero ficar escrevendo todo o cenário BDD completo. Eu quero ir direto ao ponto. Ok. Ok. Então, tem momentos que você vai usar o cenário BDD, tem momentos que você vai usar o verificar que. Tá bom, Luiz? Não é obrigatório usar todos aqueles três, tá? Priscila, contribuindo com como fazemos aqui na empresa. detalhamento de campos, dados, mensagens. Temos os protótipos que acompanham as histórias e são nesses protótipos que colocamos essas informações. Legal. Então, no detail é que você vai adicionar todas essas informações. Tá bom? No detail. É justamente no detail que você vai. É porque aqui, pessoal, eu fiz um recorte do método card. depois daquilo lá do detail tem a parte de especificação técnica. Só que eu fiz um recorte. Tá bom? Pra simplificar aqui na nossa palestra. Kleber. Se não entendi errado, você disse que devemos fatiar na vertical. Isso. E não na horizontal. Perfeito. Logo, seria entregar uma fatia menor do bolo. Porém, não poderia ter a necessidade de ir construindo em camadas como a bolacha, primeira camada? Que nesse caso seria na horizontal? É justamente isso que a gente quer evitar. Kleber. Ah, mas eu vou ter que voltar pra adicionar nova tabela. Não posso fazer logo todo o banco de dados? É isso que a gente foge no desenvolvimento ágil. Tá bom, Kleber? É justamente isso que a gente foge. Que a gente evita. Por isso que é o desenvolvimento em fatias. Boa pergunta. Igor. Ficou mais claro? Legal. Se não ficou, faz de novo a pergunta que eu reexplico. Olivia. Gabriela. Crude é um assunto que rende desde a época em que só escrevia caso de uso. Já tive várias discussões por isso. Exatamente. Ederson. Onde na história entram os fluxos? Critérios de aceitação e análise de impacto. Complementam a história ou não entram? Os cenários levam isso? No detail. É no detail que você vai botar isso. Os fluxos. Que você vai botar os critérios de aceito. Ali mesmo. Tá? No detail. Marcelo. Obrigado. A palestra foi interessante. Ajudou a me atualizar com os conceitos. Bacana. Legal. Luiz Álvaro. Jaque. Eu também gostei demais. Obrigado. Ederson. Obrigado. Amanda. Legal. Sou sua fã. Também sou seu fã. Legal. Cristiano. Como você define a quantidade de histórias passar para o método para queimar em seguida? Como você define a quantidade de histórias passar para o método para queimar em seguida? Caramba. Será que eu entendi essa pergunta? Cristiano. Como você define a quantidade de histórias? A gente aqui, eu não mostrei como que a gente faz a priorização, tá, Cristiano? Justamente porque a gente não tinha tempo suficiente. Mas é que em paralelo a esse trabalho do card, a gente faz priorização, tá? É que eu não mostrei. Não deu para mostrar. Fábio Câmara. Definições técnicas podem ser inseridas com a prototipação? Podem. No detail. Mauro. Mas às vezes dividir as regras não traz valor. Depende. Depende. Nesse caso, não seria possível criar outra história. Se trata assim ou não? Depende. Se realmente não entrega valor, você não... O que é valor para você? O que é valor? Se o cliente consegue experimentar uma fatia pequena do bolo, ele está experimentando valor. Tá bom? Então dá para fatiar. Então, por exemplo, não é só porque ele vai só experimentar o aluno que está devedor e que talvez na próxima sprint ele consiga experimentar a funcionalidade para o aluno não devedor que ele não está experimentando valor. Tá bom, Mauro? Então, esse desenvolvimento evolutivo é perfeitamente incompensível, tá? Aledir. A regra de negócio precisa ser atômica e sendo assim não teria como quebrar por regra, correto? Depende, depende, tá? Marluz. Marcelo, esse conteúdo está me dando até uma noção melhor sobre o processo alimentar, que é uma unidade de medida para entregar em meu cliente. Que bom! Excelente. Que bom que estou ajudando. Legal. Cláudia, a visão mudou. Que bom. Hoje faço o mesmo. Obrigado. Vou disponibilizar a live, sim. Muito bom. Legal. Ótimo. O pessoal está agradecendo o conteúdo. Top, top. Muito bom. Bacana, pessoal. Ótima palestra. Surgem discussões, principalmente quando vamos ver o que agrega valor. Exato. Essa pergunta é importante. O que agrega valor, né? Se dá para o teu cliente experimentar uma parte, claro que isso é valor. Ah, mas Marcelo, não está completo. Qual o problema? É a mesma coisa que você dizia assim, Ah, mas Marcelo, eu não vou comer o bolo todo que eu gostaria de comer agora. Você vai comer um pedacinho agora e vai comer outra parte na hora do jantar. Tá bom? Não tem problema. Pessoal, boa noite. Obrigado pela presença de vocês aqui. É algo bem complexo, né? E sem dúvida, a gente tem muito para aprender aqui. Vou mandar mais detalhes para vocês aí do método card. Tá bom, gente? Grande abraço. Uma boa noite para vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.